Vamos falar agora das questões da igreja, líderes da renovação carismática católica do Estado de São Paulo se reuniram no Santuário Nacional de Aparecida neste final de semana num encontro de formação com temática voltada para o Espírito Santo. Família, promoção humana, fé e política, crianças, alguns dos 17 workshops simultâneos realizados no encontro de líderes da renovação carismática do Estado de São Paulo. A motivação? Viver a unidade. Todos os ministérios estão preparados para isso, justamente porque a unidade foi algo que Deus pediu para o Estado de São Paulo. O Espírito Descerá Sobre Ti foi o tema do encontro, que já prepara os grupos de oração do Estado a viver a unidade para a celebração dos 50 anos do movimento. Isso é um grande desafio sempre, né? O responsável pelo grupo de oração, em primeiro lugar, tem que ser alguém capaz de perceber as pessoas e ajudá-las a viver juntas o que Deus tem através de cada uma delas e para todas elas. O evento reuniu mais de 3 mil coordenadores diocesanos de todo o Estado de São Paulo que participaram de palestras e workshops sobre lideranças voltados para os trabalhos de evangelização realizados pela renovação carismática católica neste ano em que ela celebra o seu jubileu de ouro. Característica da renovação carismática? Os intensos momentos de oração, intercessão e palestras trouxeram uma formação que os diversos líderes vão levar para os seus grupos e dioceses. O que vai potencializar a nossa evangelização é a unidade. A unidade entre nós, renovação carismática católica, mas com toda a igreja e também com os nossos irmãos que são cristãos. Sempre conversar, porque a falta de comunicação, ela dá muita confusão, cria muito muros. E quando nós conversamos e falamos e comunicamos, olha, eu acho assim, o que você acha, né? É o caminho. Cultivando o amor a gente consegue derrubar qualquer muro. Ir ao encontro do outro, viver a unidade, um caminho exigente a ser percorrido. Na medida em que a gente vai aprendendo a viver essa cultura do encontro, sendo capaz de ouvir o outro, sendo capaz de não ter medo do outro, mas reconhecer nele um dom presente de Deus, a gente vai podendo dar passos concretos de unidade.